Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora, o que importa é fumar narguilha a qualquer hora. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Bocucci, seja muito bem-vindo ao Palace of Ruka, o palácio do narguilha. Bom, vocês viram aí o tema da review de hoje, tô aqui, lançamento da Zomo Strong Pitch, e mano, tá sensacional, não tenho o que falar. Chega de enrolação, vou rodar a vinheta, mostrar pra vocês o corte, toda a questão do melaço que vocês estão acostumados a ver aí da Zomo, e depois eu volto passando as considerações, falando o que eu tô achando, se teve alguma diferença quando eu fumei lá no evento e agora nessa embalagem. Então é isso, roda a vinheta, é nóis que voa! Salve galera, tô aqui com esse presentinho da Zomo, vocês sabem muito bem o que tem dentro dessa embalagem, porém, eu vou fazer toda aquela cerimônia pra mostrar como é que é receber um presente da Zomo. Então vamos lá, aqui a caixinha, beleza, vou abrir ela aqui, e como todos já sabem, temos aqui dentro Strong Pitch, né? O novo sabor da Zomo, que quem acompanha o canal, quem acompanha a marca, sabe muito bem do que eu estou falando. E por falta de uma, veio duas Strong Pitch aí, ó, mano, você é louco, gostei muito desse presente, muito obrigado Zomo. E pra completar, veio esse Mimo, esse pendrivezinho personalizado da Strong Pitch, eu estava realmente precisando de um pendrive para poder guardar os arquivos do Paulo, assim então, muito obrigado Zomo por ter mandado aí esse pendrivezinho, ó, show de bola, vou usar bastante, obrigado mesmo. Então, está aqui esses presentinhos e aqui dentro tem um texto que eu vou ler pra vocês, vamos lá. Salve, salve, a espera acabou, agora você pode saborear a nova Strong Pitch. E para registrar nesse momento e guardar as sete chaves, te mandamos esse pendrive exclusivo, para que você nunca perca nada. Depois, conta pra gente o que você achou desse novo sabor do Team Strong. Então, galera, eu tenho que agradecer a Zomo por esse presente maravilhoso que ela mandou, estava muito ansioso para trazer para vocês essa review, porque eu fumei lá no evento, beleza? Então, vamos abrir aqui a embalagem, vamos ver, não muda nada a embalagem, né, como você está acostumado, Strong Pitch, desenho dos pêssegos e tudo mais. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, o saquinho permanece o mesmo, sem novidades e vamos abrir realmente o Tereza, vamos lá. Vou pegar aqui o vergonhinho maroto do canal, vamos lá. Como vocês podem ver aí, o corte padrão da Zomo, vamos lá. Corte bem picotadinho, corte preto, na cor preta, pouca presença de galhos, até preentemente aqui na minha mão, eu não peguei nenhum galho. Bom, agora a questão do melaço, olha isso, galera, é melaço pra caralho, é muito melaço mesmo. Mano, só de estar aqui com ela na mão, já está me dando uma puta vontade de fumar, então não tem muito o que falar. Permaneceu o mesmo corte da linha Strong, da Zomo, beleza? Segue o padrão, isso é um corte pequeno, bem papadinho, com pouca presença de galhos. E mano, o cheiro aqui, pelo amor de Deus, está exalando. Então, pra usar hoje, como de costume, o xizinho oficial do canal da Royal Ball, beleza? Vou usar aqui também, folha de papel domingo da sua escolha, e um furadorzinho maroto também aí, qual que você quiser estar usando. Então, chega de enrolação, eu vou rodar mais rápido, porque o cheiro está do caralho. É nóis, galera! E aí E aí E aí E aí Estou de volta galera, já com esse fumo cozido. Vou adiantar os tapos para vocês, vocês viram aí na filmagenzinha. Estou filmando aqui no vasinho da Xixaglass, Triton Zip, nossa parceira aqui do canal, pratinho da Ruka King Imperial, filmando o nosso Rocha da Royal Ball. Estou usando agora duas peças de carvão Chafe Ruka, nosso parceiro aqui também do canal, e filmando a nossa Strong Peach. Bom, vamos lá, vamos falar do cheiro, mas antes de falar do cheiro, deixa eu filmar, porque mano, está foda pra caralho, velho. Vamos lá, o cheiro dessa Strong Peach. Vocês viram aí na preparação do Rocha Pack que ela está muito melada, é uma essência que contém muito melaço. E assim, pegando aqui no saquinho, você sente que tem bastante melaço mesmo, você aperta assim, você sente com seus dedos apertar, e aí tipo, mexe o melaço, sabe? E no cheiro, vem aquela, mano, vem aquela leve refrescada, não chega nem a ser leve. É sim um mentol, cara, muito, é um mentol, mano, muito saboroso, não chega a refrescar o nariz, não chega a arder o olho, nada, mas é um mentol, tipo, refrescante, pra falar a verdade pra vocês. É um mentol bem refrescante, e lá no fundo você sente aquele cheiro doce do pêssego. É um cheiro até que bem doce, e lembra sim um pêssego. Lembra, é que assim, eu nunca fumei, fumei não, nunca experimentei balinha de pêssego, mas lembra sim a fruta em si, nada artificial, é a fruta 100%. Bom, melou até minha mão aqui, já sujei a porra da calça, vai ficar bravo comigo, né? Uhum. Vamos lá, agora fumando ela, deixa eu dar uma fumada, mostrar pra vocês o volume de fumaça. Assim, eu não estou conseguindo puxar ela 100%, pega na minha garganta. Eu fiz o pack bem abaixo do pino central, eu acho que eu exagerei um pouco, coloquei bastante fumo, pela questão, sei lá, pode ser da ansiedade e tudo mais, mas eu dei uma bela recheada. Então, eu acredito que se eu não tivesse feito isso, daria pra fumar ela um pouquinho melhor. Mas deixa eu fumar de novo, vamos lá. Eu estou fumando aqui já tem uns 15 pra 20 minutos, e cara, é um gosto saboroso. Quando você puxa, vem aquele mentol da linha Strong, da Zomo, não tenho o que falar, e no final vem aquele leve gosto do pêssego, mas não chega a ser leve. É tipo uns 30%, 40% do pêssego. E por conta de ser um pêssego mais adocicado, um pêssego bem doce, ela sim está bem doce no final. Deixa eu fumar de novo, mano, tá bom pra caralho isso daqui. Não lembrem se uma bala de pêssego, ou alguma coisa de pêssego, lembra 100% a fruta, na minha opinião. E, meu, o volume de fumaça aí é um volume de fumaça considerável pra Zomo, vocês estão acostumados a ver na linha Strong, que faz uma negrina do caramba. E assim, na minha opinião, meu, está exatamente igual ao dia que eu fumei no evento. Tipo, não, tá menos, nem mais. Tá exatamente igual. Eu não sei que quando chegar pra vender vai mudar alguma coisa ou não, mas, tipo, se a Zomo manter esse padrão, vale muito a pena você comprar uma embalagem de 50 gramas, essa Strong Pit, e fumar. Porque, meu, tá do caralho, velho. A minha nota pra ela vai ser nota 10. Não tenho o que falar pra Zomo, ela acertou em cheio nesse sabor, e veio aí, mano, daquele jeito, não tenho nem o que falar. Vocês viram aí também que veio o pendrivezinho bacana, que eu vou estar usando bastante. Muito obrigado, Zomo, tava precisando de um pendrive. E, mano, dá nem vontade de gravar vídeo, dá vontade de ficar fumando ela, porque, velho, tá realmente muito saborosa, tá muito gostosa. Então, assim, se você tá com essa curiosidade de fumar a Strong Pit, vale muito a pena, você pode estar adquirindo aí em breve nas tabacarias. Eu não sei quando vai começar a vender, porém, recebi esse mínimo aqui da Zomo, e tô gravando em primeira mão aqui pra vocês. Chegou hoje, já estou gravando, vou postar esse vídeo. Só essa pegada que eu exagerei muito ao colocar no Roche, mas tirando isso, meu, tá sensacional. Não tenho o que falar. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like maravilhoso, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você não gostou, infelizmente, deixa aquele seu dislike, comenta aí embaixo que pode ser melhorado. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. E se você é novo aqui, vê vídeos antigos, que tem vídeo pra caralho, tem conteúdo bom aí pra vocês tirar suas dúvidas, pra vocês ver reviews. Enfim, muito obrigado pela sua atenção. Tamo junto, é nóis que voa!